Música Superior Tribunal de Justiça retoma nesta quarta-feira o julgamento de ações sobre o rol da ANS. Os ministros da segunda sessão vão retomar o julgamento de dois embarcos de divergência sobre a natureza da lista de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A discussão é se o rol é taxativo ou exemplificativo e, por consequência, se há obrigatoriedade de os planos de saúde cobrirem procedimentos não incluídos na relação elaborada pela Agência Reguladora. O julgamento volta à sessão com voto vista do ministro Vilas Boscoiva. Já votaram o relator dos embargos, ministro Luiz Felipe Salomão, para quem o rol é taxativo, mas admite exceções, e a ministra Nancy Andrigue, segundo a qual a lista da ANS é meramente exemplificativa. Além do ministro Cueva, outros seis magistrados devem votar na sessão. Os interessados podem acompanhar o julgamento ao vivo pelo canal do STJ no YouTube.